A CIDADE NO BRASIL Eu só fico de zoeira, a dor não passa e a paixão não sara Meu Deus, se tiver um jeito, muda um defeito que me magoa Me traga ela de volta ou então arranje outra pessoa Meu Deus, o que estou passando eu posso dizer, nem cachorro passa Eu sou tão ligado nela que outra mulher pra mim não tem graça Meu Deus, estou pedindo alguém, mas posso cair em contradição Pois só ela é o remédio que cura o pé de essa paz Meu Deus, eu mudei, tô arrependido Sei que fui durão e por ser maixão só tenho sofrido Meu Deus, eu mudei, sou outra pessoa De sala de tela sou um menino que chora à toa Amor, eu já tentei, mas não te esqueço Com a outra sou um homem infeliz Eu já estou pagando um alto preço Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance de explicar Te vendo conversar com outro homem Senti muita vontade de brigar Fui dando porrada, quebrando tudo Te debaixando, ele defendendo, o povo gritando Mas eu fiz tudo, foi por amor Pois quem ama tanto, ciúme muito, transforma em pranto Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe, por favor Vai, me chame de volta Me dê uma chance de provar que me arrependi Vai, diz que não importa Que se arrependeu, ainda quer viver só para mim Que se arrependeu, ainda quer viver só para mim